E aí turma, tudo bem com vocês? Olha só. Bom, a história é a seguinte, uma das perguntas que eu mais recebo aqui no direct do Instagram, recebo um monte de perguntas, muita gente perguntando a mesma coisa, é o seguinte, muita gente pergunta quantos anos eu tenho. Então eu vou lançar um desafio aqui, vocês aí, respondam quantos anos que vocês acham que eu tenho. Mas quem me conhece pessoalmente, quem convive comigo, quem me conhece há muito tempo, não vale responder porque vocês sabem a resposta. Mas as outras pessoas que não me conhecem pessoalmente, ou não sabem da minha história, respondam aí, quantos anos eu tenho. Aí depois, em um outro stories, ou não, vai depender do meu bom humor, eu volto aqui para responder quantos anos eu tenho. Mas não vale avacalhar, não vai me dar 50 anos. Então vamos ser sinceros aí, quantos anos vocês acham que eu tenho. Responda aqui embaixo, que depois eu compartilho as respostas aqui e posso responder quantos anos eu tenho. Então vamos lá. Então vamos lá. Obrigado. Obrigado.